Nossa Rapaziada, hoje é dia 26 de maio Provavelmente você vai ver esse vídeo muito mais pra frente Mas hoje tem a final da Champions A gente tá aqui em Kiev A alma dela tá na cama ainda A gente tá indo pegar os enganhos Porque a gente vai na final e vou mostrar pra vocês um pouco dessa experiência De como é estar aqui O mais legal de tudo é que ontem foi meu aniversário Inclusive eu recebi um parabéns muito especial Graças a essa pessoa maravilhosa E agora você reconhece Ó, se liga no parabéns que eu recebi Concielo, this is You can see who it is Wanna wish you a big happy birthday I hope all the success reach you If you didn't already, obrigado Ah, mas Júlio não fala inglês Que que ele falou, fica tranquilo Tem a versão traduzida de tudo Salve Júlio Concielo, meu parceiro Cara, parabéns Tudo de bom, nos abençoe você Sucesso, continua sendo esse cara humilde Fica com Deus, irmão Tamo junto Tem filha da puta mesmo na viagem Caralho, tamo da puta que pariu Olha, só mau elemento mesmo Olha, vamos fazer um bolão, placar do jogo 2x1 livre Placar do jogo, Castanhari Vai ser 3x1 pra Madrid 3x1 pra Madrid 4x1 real 4x1 real, amor, quanto? 2x1 real 2x1 real? 4x1 real, parece que ele ta vendendo banana 4x1 real 4x1 real aqui ó Oportunidade única aqui, hein Da pra alugar, ó Aluga-se, pra quem não entendeu Olha lá É mal de brasileiro essa porra mesmo, ó Olha como é que brasileiro guarda lugar fora do país, ó Aê, todas as bolsas nos lugares, boa Uma tradução simultânea aqui pra vocês, pra quem não entendeu Água Eles podem estar mandando você tomar no cu e você não sabe É, na garrafa dá Vai comprar uma água, tá Vai tomar no cu Ónibus do real Madrid chegando, escoltado pela polícia Né casão? É, o Cacimino ta ali, João Vruir 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 E os bonequinhos ainda, ó Como é que eles ficam, a sinalização Fica o Michael Jackson, mano Bolzinho Tô imitando ele no... Nossa, véio Nossa, véio O mais legal daqui é que os policiais daqui ó Eu consigo quebrar eles na porrada Olha lá, olha o naipe dos policial Que sinalização que é essa aqui? Que que significa isso aqui em cima? Proibido subir o carro na calçada? Que que é isso? O cara tem olhinho aqui, ó E esse botão aqui, ó Se aperta os deficientes, fica em gravidade zero Sai tudo flutuando Mano, olha as propagandas daqui Aí, rapaziada, namorar é isso aqui, ó Casar, na verdade, é isso aqui, ó Casar é isso aqui, ó Vem na final da Champions? Vem Mas tem que na lojinha comprar roupa Essa aí, comprar brusinha Mulher é foda, ela leu promoção, ela tá correndo pra comprar roupa Roupa masculina, vai levar, não tá nem aí Só porque é promoção Olha como é que é o nome do abridor de vinho aqui Vim Bolquete É, malandro Olha pra cima Ai, que susto Como é que você leva um susto com a estátua? Você acha que é aqueles caras que ficam na frente de loja Assustando as pessoas desse tamanho? É um colosso fazendo pegadinha Nossa, olha lá Castelão de ouro E uma nave espacial do nada Que é tipo a calçada da fama da guerra Vários nomes com as estrelinhas Esse aqui é o Robocop Passar um pouco de história aqui no canal, ó Isso aqui tudo, ó É da história da Ucrânia Viu, só pra você saber aí Guerra Isso aí, ó Os tanques de guerra Aqui tá o museu da guerra E aqui... Paz Não sei Futura, hein? Mas isso aqui é a última moda Nossa senhora Última moda em três vezes Não é de 30 anos Não ouça a senhora Isso aí é o Turn it down for watching Da vida real, mano Não é não? Turn it up for Não parece que tá jogando o Good for Vai travar a parede aqui Os bichos vão levantar e vai vir atacar o C Agora a gente vai ver realmente Os tanques de guerra que foi usado Na segunda guerra mundial Inclusive tem um tanque de guerra Smart Sabe aquele carro? Smart A mesma coisa Acabou uma pessoa só Amanco Amanco Olha o lançador de míssil Ah, é doido? Imagina tem um sobrando aí Vou até baixar a cabeça Olha aquela bala preta do Mario Bros Não é igualzinha? Parece um bico de uma teta Só fala merda, né? Desculpa Olha os drones de antigamente Olha a estátua do meu avô Dois segundos antes dele morrer de ataque cardíaco Aí, ó Foi comprar algodão doce O cara falou que ela vai fazer Boa Aí, ó Faz um grandão Aproveita E ele tá aqui, ó Compra em geral Você também Jogar um golfe daqui Já tá preparado já Aí, ó Tá vendo a estátua lá Segurando um exagelado? Ah, cuzão Também tô, otário Olha aqui, ó Toma Como foi sua viagem De sábado à tarde Deixe um elogio especial De fim de ano Olha aqui, ó Recebi um tirão Olha aqui, ó Recadinho especial Pro Uber Pronto Nessas horas o celular dele é pitotinho Olha aí, ó Que cara fofo Mano, obrigado, senhor Obrigado, Ucrânia Um Uber surdo e mudo Que não vai ficar me falando coisa Aí, ó O Uber não fala Mas Como é que a gente faz agora Pra pedir pra ligar o arco Acondicionado Fica uma lição aí pra vocês A gente nunca tá satisfeito com nada Por mais que o Uber seja surdo E mudo A gente ainda tem um motivo pra xingar ele A gente desceu do carro Falou tchau E ele não falou nada Para, amor Coitado Não, tudo dó Essa chega de falar merda Olha o que eu acabei de receber aqui O ingresso para a grande final Da Liga dos Campeões Cê é doido Vem até plastificado agora Pra guardar pra sempre Não, é beleza O ingresso já tá aqui bonitão Aí cê olha ali O estádio tá do lado do hotel Cês tão ouvindo Já tá mal batuque lá, ó Ô Lodun, chegou Olha que da hora que nós ganhou, mano Uma réplica Um chaveirinho réplica Do troféu da Champions, ó Nossa senhora Mano, pouca fila aqui no estádio Vai entrar, hein Aqui veio com roupa de azulejo De igreja Olha que moleque babaca Veio no jogo Achou que é um protesto Botou a camisa Pedindo democracia Você é um otário Pablo Vittar Nossa, eu tô um maior otário mesmo Tá muito arrombado Aí eu tô gravando agora aqui Junto com a GoPro Pra vocês verem mais ou menos Como é o esquema Vou filmar até eu chegar no estádio lá Só que eu tô me parecendo um idiota Toma, rapaziada Olha o que vocês estão vendo aí, ó Nossa senhora Até a lua vem ver o jogo, ó Ah, porra Vocês estão vendo que eu estou vendo, tuzão Não, se liga Olha isso Tira É, mano Tira 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 Fica emocionado, mano Vai na situação, mano Olha só Ae, antes de começar a partida vai ter uma pelada dos astronautas aqui Eita, caralho Eu acabei de receber a informação que todas as cervejas daqui são zero. Vai começar! Bola em jogo! Vamos porra! Mais goleirão, estoura malandro! Ai não! Puta que pariu! Ai caralho! É um monstro esse filha da puta desse Marcelo, olha! Bate! Olha o Carvajal, saiu recebendo apoio moral, dois caras abraçados nele, fica assim não, tá tudo bem! Ô meu, que pena, vai dar tudo certo! É, mas tá de boa! É o do primeiro tempo, agora vai todo mundo tomar uma cerveja zero, aê! Que bom, merda! Para que o Bale entrou, eu virei pro Lucas, falei, ele é decisivo. Aí o primeiro toque do cara é um coach bicicleta, mano, que porra é essa? Que da hora, amanhã eu não preciso ver Globo Esporte, mano, eu tô aqui. Ai meu Deus, mano! Que goleiro ridículo! Agora faz quatro pra acertar o bolão, faz! Tira o goleiro que precisa lá. Ai, caralho! Quem achou o goleiro merda, aplaude! Ae, todo mundo vai morrer, gritaram ali, ó! Vem cá, meu Deus! Vem cá! Vem, meu Deus! Corre da minha, corre da minha, corre da minha! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! É isso, chegamos! A gente tava na Espanha porque a gente gravou um projeto lá que a gente não pode dizer o que é ainda. Aí, da Espanha, a gente foi pra Kiev, assistiu a final da Champions que tá tudo gravado aqui. Na Espanha, não gravei nada porque é sigiloso. Aí, de Kiev, quando a gente foi embora, a gente fez uma escala de 10 horas na Turquia. Pegamos um voo de 13 horas pra voltar pro Brasil. Tamo em casa, morto e apodrecido. Mas foi isso. Obrigado, Leis, pela oportunidade. Obrigado por ter realizado esse sonho por mais um ano consecutivo. Ano que vem, tamo aí de novo. Eu sou o maior pé frio da história. Se eu tivesse com a camisa do Liverpool, o Liverpool só teria perdido. Mas como eu botei do Egito, o Salah se machucou, é capaz de estar fora da Copa. Então, eu estraguei uma nação. Ano que vem, se tudo der certo e eu estiver aí de novo, eu vou pôr a camisa do time que eu estiver torcendo contra. Aí, eu acho que vai dar certo. Então, me aguardem ano que vem. Espero que dê tudo certo. Um beijo pra todo mundo. Deixa o like. Se inscreva no canal. Posta o comentário. E agora eu vou dormir que tá foda. É nóis. Beijo. Tchau. Tchau.